Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer uma receita sensacional e muito simples mesmo, gente É tão rápido, só bater no liquidificador já tá pronto Olha só que fácil Vamos precisar aqui de uma caixinha de leite condensado Um pacotinho de suco em pó, tá sabor maracujá Uma caixinha de creme de leite Um potinho de orgut natural E uma xícara de leite E aqui ó, gotas de chocolate pra gente tá jogando por cima do nosso creme Pra ficar no meio essas gotinhas de chocolate, tá? É muito bom essas gotinhas Então aqui a gente vai precisar de um liquidificador Vou tá despejando aqui o nosso leite condensado Música A nossa caixinha de creme de leite Uma xícara de leite Nosso iogurte natural E agora o suquinho em pó, tá? Música Então prontinho, agora é só a gente bater por mais ou menos aí uns 2 a 3 minutinhos Até ficar bem cremosa essa nossa sobremesa, tá bom? Então bora lá Então prontinho, bateu aí os seus ingredientes bem Pra ficar mais cremosa aí nossa sobremesa É só a gente tá tirando aqui do liquidificador Vou pegar aqui uma travessinha E vou tá despejando aqui dentro, tá bom? Música Então feito isso, vou pegar agora as nossas gotas de chocolate Vou tá despejando aqui dentro, ó Pode fazer assim, ó Pode ficar lá no meio Então feito isso daqui É só a gente tá levando ali na geladeira Por mais ou menos aí uma hora, tá? Pra ficar bem mais gelada essa sobremesa E ela vai pegar uma consistência bem legal Então bora lá E olha só a nossa sobremesa Eu deixei uma hora ali na geladeira, tá? E ela fica bem mais cremosa, gente Vou tirar um pedaço aqui pra vocês verem Então fica aí com o resultado final, tá bom? Música 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 Música